Bobagem, história aí, né? Atende ele um pouco, porque tem uma coisa que ele não tem. Ele não tem carisma. Ele não é carismático, ele não tem. Embora seja uma gente boa, né? Isso. No convívio, tudo isso. Sim, sim, isso, um cara legal. Isso. Talvez ele não consiga passar isso como imagem pública, né? Não, ele sempre me lembra de um tipo burocrata de União Soviética, tentando explicar estatísticas de produção decepcionante, né? Quando ele fala. Ele não tem carisma. E justamente por isso, durante a carreira dele, ele tem sido muitas vezes subestimado. Mas assistindo ele em balas de sábado à noite, ele é mais Tony Maneiro do que você, Pai Reto. Um dia eu vou trazer essa. Eu falei isso uma vez e ele nunca mais esqueceu. Eu falei que na minha infância eu participava no esporte clube biquense. Olá, inscritos. Seja bem-vindo ao canal Soleno. E o assunto agora é a seleção brasileira que vem decaindo a cada ano. E o Dorival Júnior que sempre ficou de fora das rodinhas nos pênaltis. E o jornalista inglês imitando o Dorival Júnior e falando que ele não tem carisma. Creditor da redação Esporte TV da Globo. Legítimo que o torcedor do Flamengo queira ver um Flamengo com a Rascaeta, com o Dela Cruz, está tudo certo. O problema é criar a situação em que uma competição da seleção brasileira se interpõe no caminho. Ontem a CBF soltou uma nota para rebater até esse raciocínio do PVC, dizendo que as convocações obedeceram só critérios técnicos e que o Dorival não foi tolido, nada. Eu tenho certeza que isso é verdade. Ok, tudo bem. Não tem nada para contestar sobre isso. Mas a situação constrangedora está colocada de qualquer maneira. A seleção, o Dorival não convocou nenhum... Nenhum time tem mais de um jogador convocado pelo Brasil. Se o técnico da seleção quisesse convocar 20 jogadores do Cuiabá, ou do Grêmio, ele deveria poder. E ele não pode. Se ele fizer, ele arruina esse time durante o Campeonato Brasileiro do Porto. Então, assim, é uma camada de equívocos e que resultam no final disso. Temos que reaproximar a seleção brasileira do torcedor. Bom, o primeiro passo é acabar com os campeonatos estaduais, permitir que o Campeonato Brasileiro seja disputado ao longo do ano inteiro, permitir pause em data FIFA e aí sim, você vai conseguir chamar quem quiser. O fato é que hoje o Dorival não pode. Por mais que eu tenho certeza que a convocação dele foi totalmente de acordo com os critérios dele. Não estou fazendo nenhum tipo de insinuação aqui. Mas ele não pode. Por nenhuma lei não escrita. Não, aí é uma convocação da seleção brasileira para a Copa América, ela já não é uma convocação normal pela situação que está posta. Acho que esse é o ponto em que, normalizando, a gente acaba passando por cima dele. E aí a gente vai normalizando outras loucuras, né? E que foi muito externada por outros técnicos antes do Dorival. Ah, eu não vou chamar mais de um jogador por time, porque... O Tite falou várias vezes abertamente sobre isso. Não vou... Os antecessores dele estão assim. Por exemplo, você é o Pedro. Você não apenas tem que ser o melhor centroavante do Brasil, do futebol brasileiro. Você tem que ser mais convocável do que o lateral esquerdo. Não basta ser o melhor na sua posição. Você tem que ser o melhor e ainda tem que ganhar do cara do outro. Você tem que ser mais necessário para a seleção do que o seu companheiro de time. Exato. É uma, assim, é uma insanidade completa. E tudo isso vai resultando... É isso que a gente estava falando da seleção ser um estorvo, da seleção ser um problema. O cara vai ver o jogo do time dele sábado à noite. Depois da seleção... Não sobra mais torcida para a seleção brasileira. Ele quer só que ganhe e que dê espetáculo. O nível de exigência sobe num nível tal que, assim, só sobra isso para a seleção brasileira. Só exigência. Só eu quero que ganhe, eu quero que dê espetáculo, eu quero que seja... A exigência fica fora da realidade. Fora da realidade. Mesmo a seleção atuando de uma maneira espetacular, é fora de realidade. O mundo de futebol internacional agora é muito mais competitivo do que o México 70. Tem muitos mais países. Tem mais países produzindo jogadores. Então, a exigência é real. É. E a gente vai ouvir o Dorival Júnior aqui na sequência, mas sobre o nível de exigência e o aumento da concorrência, eu acho que ainda tem um ponto importante. Tem um bom paralelo com os Jogos Olímpicos para fazer. Eu faço isso depois de cada edição, pretendo fazer de novo, quando se encerrarem os Jogos de Paris. O exercício, que é o seguinte exercício. Pegar o quadro de medalhas, a posição do Brasil no quadro de medalhas e comparar com a posição do Brasil no ranking do IDH e com o ranking do PIB. Porque aí você vai escolher duas coisas. Esporte é o quê? O esporte é dinheiro, é botar dinheiro lá e investir. Então, aí a gente tem que corresponder, o desempenho líquido teria que corresponder ao PIB. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais medalhas a gente vai trazer. O esporte é investimento na sociedade, qualidade de vida, está alinhado com saúde, com educação. Aí a gente tem que fazer a lista do IDH. Então, se a gente for fazer pelo PIB, o Brasil tem que ficar lá, entre os 20 primeiros lugares. Se for fazer pelo IDH, dá para ficar na posição 60, 70, 80. Tem que ver ali na hora o que acontece. Eu lembrei disso porque vocês estão falando de exemplos próximos. O Brasil poderia olhar para o Uruguai para saber como é que se seleciona jogador, mesmo não tendo tanto. O Brasil poderia olhar para a Argentina para entender como é que se faz uma seleção vencedora, mesmo tendo um futebol quebrado economicamente, até uma confederação talvez mais desorganizada do que a nossa, mas enfim. O Campeonato Argentino não tem dois anos seguidos com a mesma fórmula. Mas a seleção argentina está competitiva. E o Brasil poderia olhar para a Europa para dizer assim, como é que é o padrão de futebol hoje em termos de qualidade de espetáculo que se pratica no mundo? O que a gente pode copiar? Dá para padronizar gramado, dá para profissionalizar arbitragem, racionalizar o calendário. Será que a gente consegue fazer essas coisas ou a gente vai continuar? Não, não, aqui vamos fazer do nosso jeito. Somos pentas, aqui somos pentas. A CBF soltou um vídeo ontem, somos pentas, ganhamos cinco. Vamos voltar a mostrar quem é que manda. Quem manda é o dinheiro, né? Quem manda não é o Brasil nem em nenhum outro país. O Rodrigo, especialmente o melhor jogador do mundo, um dos melhores jogadores do mundo, o volante do Manchester City da Espanha, deu uma entrevista ontem para o The Guardian, falando é uma loucura que a gente joga 60 partidas por ano. Não tem como descansar, o nível físico é uma loucura. Já vou dar um espanhol. Sem viagem, com viagens curtas. Hoje mostraremos um estudo do Espeão Estatístico sobre essa questão de quantos jogos se disputam no Brasil e em quanto tempo entre uma partida e outra. Enquanto isso, a gente está aqui, após a eliminação da seleção brasileira, discutindo a participação do Dorival Júnior na rodinha do pênalti e os passinhos que os jogadores dão antes de cobrar. Que é o mesmo do SACA, que é o mesmo de outros jogadores. Qualquer coisa a não ser o jogo no campo. Exatamente. E o processo? Ou o que leva, o famoso, a bola não entra por acaso, o Ferran Soriano. Tudo que leva à qualidade do jogo no campo. Isso aí a gente deixa de lado e se preocupa com rodinha e com passinho. E o pior, o debate toma uma proporção que o técnico da seleção brasileira se sente obrigado a responder com veemência, como fez nessa conversa com o repórter Carlos Gil. E eu, geralmente, eu fico bem afastado. Se vocês pegarem aí imagens de outros jogos que nós fizemos, no próprio São Paulo nós temos aí imagens, podem acompanhar. Eu não entro naquele momento, o momento é do jogador, é dele para com ele. Eu não gosto de participar. Aliás, evito até de falar alguma coisa, porque é um momento que você tem que ter tranquilidade e relembrar tudo aquilo que você fez para poder executar com segurança. E é isso que aconteceu. Definidos os nomes, achei um absurdo tudo o que fizeram. Me desculpem. Em momento nenhum me questionaram a respeito, de uma maneira mais direta. Eu nem sabia que aquele assunto, por uma foto, interpretaram de tal forma que parecia aquilo uma coisa absurda do outro mundo. Então eu preciso estar com uma prancheta na mão, anotando os nomes, para passar ali um sentido de coordenação, de organização, em cima de um grupo de trabalhos. Olha, me desculpem, mas foi um absurdo tudo o que fizeram, as polêmicas geradas em torno de uma simples foto. Interpretarem fotos sem que se questionem o profissional a respeito da situação. Me desculpem. Uma leveandade completa. E aqueles que emitiram opinião deveriam pensar muito para falar a respeito de um profissional. Se não existe um respeito nesse sentido, que pelo menos me vejam como pai de família, profissional acima de tudo, que procura respeitar a tudo e a todos. E eu tenho certeza que nesse momento, aqueles que se dizem, não me respeitaram de forma nenhuma. Eu fico, lamento pela situação, chateado, mas é uma situação passageira na vida de um profissional que já viveu muitos e muitos casos e fatos. É impressionante como a reação popular, né? E hoje o canal São as Redes Sociais. Eu estava assistindo a um, estou quase acabando, um documentário na Netflix, na concorrência, sobre os atletas da velocidade no atletismo. E são, na maioria das vezes, personagens, né? Então tem aquela imagem pública, né? Às vezes arrogante, às vezes meio fanfarronice, às vezes meio de... Mas enfim, são pessoas que precisam se impor seus adversários. Estão muito ligados em como o público reage a essa imagem. Então assim, o documentário, eu fiquei muito impressionado com isso, o documentário é permeado por rede social. Tudo é o atleta... e assim, tem bastidores dos atletas e tal, vai falando com eles nos piores momentos, o cara não vai para a final do Mundial de Atletismo, está lá querendo, né? Enfim, está lá um monte de palavrão, e a câmera está lá nele, porque o contrato foi assinado. Mas o foco é sempre, ah, porque disseram isso de mim, ah, porque os haters, ah, porque não sei o que, né? Hoje, é muito difícil escapar desse julgamento coletivo, porque ele está sendo apresentado. Ele sempre existiu, tá? A rede social não inventou fofoca, não inventou fake news, não inventou julgamento coletivo. Sempre existiu. Só que, evidentemente, potencializou. E eu acho que está tirando um pouquinho da capacidade de um treinador de seleção brasileira, por exemplo, só dizer que isso é bobagem, né? Dorival está, evidentemente, ferido com isso, né? Se colocou ali como pai de família, como profissional, exigindo respeito nos níveis mais básicos, né? Porque isso, ele foi insultado nesses termos. Nas redes. Então, assim, eu também acho que ele não deveria falar sobre isso. É porque parece que não tem como não ver, né? Não tem como só virar a cara. Estão falando um monte de besteira aí, mas, gente, né? É só pegar minhas rodinhas no Flamengo, no São Paulo, vocês vão ver que não tem nada disso. Ok, segue o jogo, mas não dá. Não dá, porque atinge o cara pessoalmente. Então, os profissionais que trabalham em categorias de base são muito preocupados com isso, com o dano que rede social e essa repercussão imediata causa na formação já dos jogadores. A gente, nossa facilidade. O Dorival tem 62 anos, é pai de família, passou por tudo isso, está aí respondendo. Imagina quem tem menos ferramentas para lidar com isso. A gente tem a sorte de ter crescido antes disso aí. Então, a gente pode usar a mídia social como um extra. Mas, para a geração, não é um extra. Esses caras já nascem lá. Aí, ó, Dorival Júnior na rodinha do Flamengo e na rodinha do São Paulo. E ele ganhou esses dois. Fora, em disputas de pena, acho que os... Como ele ganhou, não foi assunto. Então, é vir assunto quando perde. É, enfim, na seleção brasileira é comum a gente procurar o meião do Roberto Carlos, né? É. Isso. Isso aí sempre teve antes, né? E continua tendo até hoje. É, tem lances de outros jogos, de cruzamentos parecidos, em que a posição do Roberto Carlos era aquela mesmo. Depois a gente pode discutir se era o melhor jeito de marcar os bolos parados, mas a posição dele era aquela. Por azar, ele estava arrumando a meia. É, na posição que estava definida taticamente para ele ocupar. E que outras vezes ele já fez e o Brasil não tomou gol. Enfim, é... Ele não vai marcar Thierry Henry no segundo trato, né? Está dentro do gol, é. É, Thierry Henry tem duas vezes a altura dele. Então, isso não tem relevância o... Não tem relevância. Mas a gente sempre procurou, né? Explicações para simplificar as coisas. Também, eu acho que isso aí também é humano, tá? Sim. Porque assim, você pega, por exemplo, o livro da professora Leda Maria da Costa, que é a minha co-orientadora de mestrado. Ela escreveu um livro sobre como se constrói o jeito de lidar com derrota no futebol brasileiro depois da final da Copa de 50. E aí ela vai pesquisar os jornais e vê que no dia seguinte não tem toda a construção... Porque assim, nós todos que nascemos depois do Maracanácio, né? Do que a gente ouve falar? Falha do Barbosa, o bigode levou um tapa do Obdúlio Varela aqui. É mentira. Mas tem gente que jura que viu, né? Toda essa construção... O jornal do dia, o Jornal da Vesta. Não existia no jornal do dia seguinte. Ah, é o Jornal da Vesta. No Jornal da Vesta, aqui estão os campeões do mundo. No dia seguinte tinha uma análise do jogo ali, uma coisa meio... Um tom lamentuoso, evidentemente. Eu escrevi um capítulo de um livro sobre esse jogo, né? Eu ouvi a narração de rádio. Impressionante como a narração de rádio é equilibrada. Equilibrada não é... O Zizinho, eu tive o grande privilégio de conhecê-lo um pouco. Ele andava pra cá, ele voltou andando no estádio. Com as pessoas falando, ah, não deu, Ziza, não deu, né? Não tinha ninguém se matando. Mas é que talvez a soberba do futebol brasileiro ainda não tivesse... Ainda não era um edifício construído, né? Começou a ser construído depois. Tem um livro chamado Na Boca do Túnel, que é uma coletânea de artigos organizada pelo João Saldanha. Tem artigos escritos por técnicos. Saiu em 1968. Então tem artigos do Zagallo, do Tinho, Tele Santana, tinha acabado de parar de jogar e virado técnico, Feola, Aimoré, Moreira. E o livro saiu em 1968. E ele é todo permeado de pessimismo por causa da Copa de 66. Então é assim, não sabemos mais jogar futebol. Só estamos imitando os europeus. Temos que recuperar o verdadeiro estilo brasileiro. E é uma... Se você mais lendo, fala... Saiu ontem esse livro, né? Foi publicado ontem. Não, foi publicado em 1968. Isso não é somente brasileiro, isso é internacional. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma revista seminal de futebol lá na Inglaterra. E uma vez eles publicaram uma carta falando, olha, a gente tem que voltar como as coisas 20 anos atrás. E a carta foi publicada exatamente 20 anos antes. Então, a gente está sempre procurando um época de dourado. Eu li um livro quando eu morei lá. Não sei se ele se chamava How to be British, ou seja, como ser britânico. Aliás, falar em livro, o da professora Leda se chama Os Vilões do Futebol. Aliás, um nome bem apropriado, porque a gente está debatendo aqui hoje. Mas na Inglaterra tem essa mania constante de dizer que the country is going to the dogs. É uma expressão que eu não conhecia. O país está entre os cachorros, ou seja, está largado. É uma versão lá de vaca indo para o brejo. A vaca indo para o brejo. E é interessante como isso é cíclico, né? São momentos que despertam isso. O PVC, no mesmo comentário que eu ouvi ontem na CBN, pegava um texto do Clóvis Rossi, um jornalista super sério, que cobriu política há muito tempo. Quer dizer, não era um... Um herói da nossa profissão. Vamos assim, não é uma influência de clube. É claro, um cara que a gente admira, que a gente tem como referência. Depois de uma derrota do Brasil na Copa América de 87, em que o Brasil... Massacrou para o Chile. 4 a 0 do Chile. O tema é não desenvolvemos mais jogadores, não temos talentos. É o livro de 1968. Então, você falou de 68, aí pula 20 anos, mais ou menos 20 anos, 87 está isso. Sei lá, em 2007, a gente ganhou a Copa América. Mas depois da Copa de 2006... Sim, o Dorival citou... A gente fala da bagunça do futebol brasileiro. O Dorival, nessa entrevista, ele cita uma reportagem... Eu acho que é ou do final dos anos 70, ou do começo dos anos 80, que tem uma foto que tem, assim, Sócrates, Zico, Falcão, e é uma coisa assim, a seleção é uma porcaria. Isso, não produz mais jogador. Não tem jogador como antigamente. Exato. Mas voltando para o Dorival, eu acho que isso... Bobagem, essa história aí. Atinge ele um pouco, porque tem uma coisa que ele não tem. Ele não tem carisma. Ele não é carismático. Ele não tem. Embora seja uma gente boa, né? Isso. No convívio, tudo isso. Sim, é um cara legal. Isso. Talvez ele não consiga passar isso como imagem pública, né? Não, ele sempre me lembra de um tipo burocrata de União Soviética, tentando explicar estatísticas de produção decepcionante, quando ele fala. Ele não tem carisma. E justamente por isso, durante a carreira dele, ele tem sido muitas vezes subestimado. Porque ele tem o retrospectivo de ter formado bons times de maneiras diferentes. Então, mas isso é outro nível. Ele está no outro nível agora. A gente viu isso, eu acho que mais claramente, no Amistoso contra a Espanha. Quando o cara, a coisa foi alucinante. Na Espanha, é um... Amistoso, esquece o resultado de Amistoso. Não é importante. Mas o futebol jogado, o Dorival naquele jogo, ele parece... Caraca! Agora ele está lidando com exigências... Até agora, isso é muito, muito cedo. E todo treinador que saiu do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros, para treinar a seleção, precisou passar por isso em algum momento. Sim, sim, exatamente. É outro cenário, né? Outro cenário. Até agora, em significância total, na minha opinião, ele não se mostrou na altura do cargo. Em dois sentidos. Um, como o time pode treinar um mês e não tem saída. Aquela coisa que Dimansu fez no troco de passe foi... Isso é inacreditável. Qualquer time, como a gente vai progredir com a bola. E ele tem falado nas entrevistas de uma evolução que a gente não consegue ver em campo, né? É. Isso parece linguagem burocrata de... Então, outro sentido é que a gente imaginava ele com influência calmadora, assistindo ele em balas de sábado à noite. Ele é mais Tony Maneiro do que você, Barreto. Um dia, um dia eu vou trazer essa. Eu falei isso uma vez e ele nunca mais esqueceu. Eu falei que na minha infância eu participava no esporte clube biquense de concursos de dança imitando... Imitando o John Travolta lá como... A última coisa que esse grupo de jogadores precisa é um técnico lá de campo nervoso com o juiz. É a última coisa. Mesmo o juiz pode errar. O juiz vai errar. Vai errar. Às vezes ele vai errar a favor. Às vezes ele vai errar contra. O Durival, ele tem que tirar isso do assunto das meninas de jogadores. Então, isso é uma influência supostamente calmante. Tem sido totalmente nervoso porque ele está sentindo a pressão. Então, isso não é uma declaração, mais uma vez, na insignificância da minha opinião, que ele não é capaz de crescer dentro e se achar. Porque cada vitória é pavimentada com derrotas. Sempre. Isso é um tema universal de futebol. Mas foi uma grande decepção para mim. Eu pensava, eu falava e tal, antes do torneio, o Brasil é favorito. Porque eu não imagino que esse time não pode crescer, finalmente, tendo várias semanas juntos. Vários treinos juntos. Vai crescer. Vai poder potencializar um grupo de atacantes muito talentosos. Em vez disso, a falta de saída de bola nos últimos dois jogos. É gritante. Então, tem muito para crescer. Mas tem tempo e tem facilidade de classificar para a Copa. Porque vai classificar para a Copa sem grandes sustos, eu acho. Então, ele tem tempo. Mas tem que assimilar as lições. E volta mais calma no beiro de campo. Muito mais calma. Não há necessidade. A seleção entrou como se... A seleção sempre parecia um time lutando contra o rebaixamento. Mas aqui está o autor da frase que você anotou para estar caderno no seu caderno. A seleção entrou devendo. Mas esses jogadores e esse técnico... Mas é uma conta que não é dela, não é deles. A seleção está tentando pagar uma conta que não é sua, que era Martinho Fernandes. Fernandes, vírgula Martinho. Você hoje chegou aqui citando uma interação do Vinícius Júnior também nas redes sociais, pedindo desculpas. O Vinícius Júnior pediu desculpas pelos cartões que ele tomou. Eu acho que esses caras... Esse nervosismo exagerado que... Eu não sei se ele começa no campo e contamina o banco ou o contrário, mas ele se retroalimenta. Em qualquer situação é responsabilidade do técnico. Em qualquer situação. O técnico, ele tem três responsabilidades só. Escalar o time, definir uma estratégia, estabelecer o tom emocional para o trabalho. São responsabilidades dele. Em breve teremos Neymar e Estevam na seleção. Vai ser uma seleção forte. Vamos ver daqui os próximos capítulos. E vamos ver o trabalho do Dorival Júnior nas eliminatórias. Deixe seu joinha e seu like. Até o próximo vídeo.